Eu e o Flex estamos de férias na Espanha e acabamos de sair da praia e lá vimos os flores E se o El Gramaia estiver lá, o Blue também poderia estar lá e é por isso que viemos, pensamos Hoje vamos com o drone, El Gramaia vs Blu-Ray na praia vigiando Meu Deus, se nós dois encontrarmos peixes lá no mar seria demais pessoal Pessoal, não esqueçam de deixar um like galera, com esse clima perfeito tem... Nada melhor do que agora voar com o drone na praia Tô muito afim cara, vou logo procurar esses dois peixões na praia E é isso que vamos fazer com vocês, deixem agora um like enorme e vamos pegar o drone Olhem só esse paraíso lindo e nós ainda estávamos nadando aqui, estávamos mesmo no mar na água E lá suspeitamos de El Gramaia, porque vimos uma enorme barbatana no mar Vamos verificar isso agora com vocês pessoal, vocês também fiquem de olho em El Gramaia Man, I'm in Spain, that's what I said? Olha, El Gramaia, um peixe enorme Bloop, um peixe enorme Não vai ser difícil ver quando ele estiver lá e que... O que é isso? Ali está ele, ali está ele Ó meu Deus, é o El Gramaia, eu te disse Flex, eu não me enganei Meu Deus cara, meu Deus E nós ainda estávamos na água aqui mano, estávamos naquela água Cara gente, porque todo mundo ainda está na água, porque não sai? Aqui não, esse é o El Gramaia, o maior peixe Ali está ele, meu Deus, ele está pulando fora da água Cara, e os barcos e os marinheiros, eles não fazem ideia, porque eles não vão embora? Eles continuam nadando ou surfando e ainda não viram o El Gramaia Aqui tem um que está surfando de boa cara, ele não viu Porque ele nada debaixo d'água e o surfista é na água, na onda Ei, imagina Flex, que estamos lá no mar ainda na água, olha isso Meu Deus, ele é enorme, seus dentes e sua boca são tão grandes Gente, não consigo acreditar que ele está realmente aqui Deixem um like e assistam ao vídeo até o final Gente, deixem um like e escrevam férias nos comentários F-E-R-I-A-S Aqui estamos de férias na praia, olha esse navio Tem mais um navio na água, pessoal E eles não tem ideia, só estão relaxando no converse Eles ainda não viram, viram Oh meu Deus, olha só jacarés Eles estão se bronzeando Cara, estão se bronzeando na sujeira Eu diria para eles irem para casa Vamos para um ponto seguro, cara Quer voar com o drone? E do estar disso é voo Isso não vai dar certo Eles nem nos perceberam, não notaram nem a nossa drone Porque a nossa drone está lá em cima, mas o navio continua em frente Incrível E eles nem sabem que L. Cranmeier está no mar agora Agora mesmo Mas onde está o Cranmeier, amigos? Ou em caso, eles devem O que é contra? O Lube está bronze também aqui na água Normalmente o Cranmeier está lá Eu também não saberia Ele ficou por perto Agora O motorista assinou para nós, cara Talvez ele esteja indo para casa agora Talvez ele tenha dado um sinal de que está indo para casa Isso mesmo, será que ele ouviu algo pelo rádio? O Cap, e agora está indo embora com o pão No entanto, os outros banhistas chegaram Oh meu Deus Olha só o tamanho dele Ah, que peixe é esse? Ele é tão grande quanto toda a praia Ele é muito comprido Ele é duas, três vezes maior que uma baleia Imaginem ele desse tamanho Cara, o que está acontecendo? E por que o pessoal ainda está na água? Por que não saem? Olha, ele está nadando na direção praia Praia perto da praia Está nadando o Cranmeier Deveriam fechar a praia Colocar algumas bandeiras vermelhas Ou chamar os militares para vigiar toda a praia Toda a praia Ela deve estar completamente Será fechado se o Cranmeier nadar lá no mar Olha só O que é isso? Pessoal, estão vendo isso? O que é isso? Parece uma piscina Ah, parece um coliseu Como na Itália Só que na água Tipo um anfiteatro Ou algo assim Como os romanos Ah, olha só esses bancos Não, cara Vou te contar o que é Foi onde Ele e Gramaia Foi preso E agora ele fugiu A prisão de Ele e Gramaia É esse tanque enorme A piscina é tão grande Que é ela que só consegue colocar a cabeça Não, acho que cabe certinho Foi medido com precisão Naquela época Meu Deus, olha Ali está o El Cranmeier Tem muitos carros ali Mas o que vocês notam, amigos? O que você nota, Fleximan? Todos os espectadores sumiram Carros por toda parte Mas nenhuma pessoa planejando ali Provavelmente todos fugiram Porque avistaram El Cranmeier No mar das arquibancadas E saíram correndo Sem sequer entrar no carro Eles simplesmente correram E deixaram o carro lá É, espera aí, Flexi Tem alguma coisa escrita na cerca Devo voar mais perto? É verdade, tem algo escrito lá Eles estão vendo algo Na cerca há uma placa Duas placas Em papel branco ou algo assim Tem algo escrito ali Atenção, perigo Fique fora Você não pode entrar Meu Deus Perigo Cuidado Isso é claramente A prisão de El Cranmeier Cara Ele não pode escapar Uau Mas ó meu Deus Cara Ele está de volta na prisão O que está acontecendo? Vocês viram os dentes? É a casa dele, Flexi Na verdade É a casa do Myers, cara Essa piscina É a casa dele Ele mergulhou de novo Talvez ele tenha mergulhado Ele está debaixo d'água Na piscina Vamos continuar de olho Vamos ver o que acontece lá Mas agora vocês tem o Oh meu Deus O que ele está fazendo? Cuidado com o drone Cayman Ele está subindo Oh meu Deus Ele pulou da borda da piscina Ele está de volta no mar Agora sabemos Definitivamente não é uma prisão Porque ele pode pular o muro facilmente Moleza Deve ser sua casa Com certeza É a casa dele Ainda não encontramos o Bloop Bloop Cara, ele está ali de novo Para onde? Ok, quando eu conseguir Ele está procurando por sangue Você acha? Por isso ele fica nadando De um lado para o outro Porque está procurando pelo Bloop Como no nosso último vídeo Quando Elkran Maier Lutou contra o Bloop Sim, isso mesmo E agora ele quer derrotar o Bloop Novamente Então ele está justamente Procurando pelo Bloop No mar Meu Deus Ele está flutuando Embaixo do surfista E um surfista percebeu Ele está fugindo Um viu ele debaixo d'água E os outros surfistas Continuam lá de boa Eles simplesmente não pularam no mar Olhem Quando o Elkran Maier Sacudiu tudo É muito intenso o flex meus amigos Sério Temos que deixar um like Galera deixem um like Escrevam férias nos comentários E eu digo mais uma coisa Felizmente Estamos seguindo aqui no quarto do hotel Sim, mas aqui está bem quente Vamos ligar o ar-condicionado Ok, vou fazer isso Espera Cara, não conseguimos achar o vídeo agora Precisamos continuar seguindo o Elkran Maier com vocês Já encontramos o Elkran Maier Temos que Definitivamente Precisamos continuar com isso O que ele está fazendo? Ele está procurando Ele está nadando em círculos Está procurando toda a Bahia Ele está procurando tudo Para encontrar o Bloop Então gente, fiquem até o fim Porque eu tenho um pressentimento muito bom De que ainda vamos encontrar o Bloop Eu acho que o Bloop está chegando Não, meu Bloop está com medo Eu ia dizer Bloop está com medo Bloop tem medo do público Não, não acho Você viu o último vídeo Bloop é forte Bloop também é um peixe gigante Cara, olha só isso Elkran Maier O que ele está fazendo? Ele está nadando no mar Por que ele está se exibindo? Acho que ele está com fome Ele está com fome Gente, olhem Elkran Maier está com fome Não está? Agora vai atacar alguns surfistas Ah, ele acabou de comer as duas manteiras lá atrás Ela percebeu Mas o navio está balançando Claro que está balançando Porque Elkran Maier Acabou de nadar por baixo do navio E isso causa ondas Sério? E então o navio balança de um lado para o outro Ok, eu não entendi nada agora Mas galera, cara Onde está? Para onde o Kran Maier está indo agora? Eu não sei, cara Ele está procurando Estou te dizendo Ele está em uma busca Ei, Kran Maier não pode simplesmente Atrás do seu arco inimigo Bloop Ah, com certeza Sim, mas olha Você viu, cara O Elkran Maier estava aqui agora, né Agora ele já foi embora É verdade Sangue, ele é rápido Ele está com fome Ele está com fome Não, não me diga agora Que ele está procurando todos os surfistas E escolhe os surfistas Não sei, cara Mas no fundo Espero que não Fiquem tranquilos Você vê que está claro Na casa dele eu como Este é o Coliseu Não é ele também No anfiteatro ele definitivamente não está agora Vamos continuar, cara Continuamos acompanhando Não desliguem Ainda temos bastante É shit, façam Bateria do drone Ainda temos bastante alcance Definitivamente podemos E todo mundo deixa um like Este peixe é incrível, cara Ele é enorme Mas não é um peixe É um peixe Isso é um peixe Sim, o que mais poderia ser? Espera, pare, espera Isso é o Bloop Pessoal, agora temos o Bloop Ou espera Precisamos olhar de novo Não voamos o drone por todo lugar Ainda estamos nesta baía No mar, na praia Um grande Plupon, claro Vocês viram NK Mayer Esse nome Plupon longo A boca e esse não tem Yelkan Mayer É duas vezes mais longo que Bruno Incrível Ele é muito mais curto que Bruno Ele comeu alguma coisa Que estava no mar E eu não vi o que era Ele comeu dois nadadores Cara, são dois nadadores Eles estavam nadando no mar Esse é o cara com a camiseta amarela Alguém desvia bem Quando ele não sabe onde eles estão No estômago do Bloop Cara, mais um Olha, olha Não, cuidado O surfista Oh, oh Meu Deus, o surfista simplesmente sumiu Vocês viram? Ele estava ali, agora sumiu E o próximo Ah não, ele está fugindo Por favor, rápido Nada de embora Meu Deus Ele Amigos, esperem um pouco O Bloop está aqui Bloop está comendo todos agora Ellie Kranmayer tem que vir e derrotar Bloop de novo Bloop Está se fortalecendo de novo São até mesmo todas as pessoas que viram Um navio inteiro desapareceu Por causa do sangue Porque a boca dele é gigantesca Não é possível, cara Elkranmayer só estava vigiando a Bahia Porque Elkranmayer não atacou ninguém Isso aí E Bloop, copa E não todos O Bloop de repente Surfistas desaparecem Navios inteiros somem Ambos têm uma boca enorme Elkranmayer é duas vezes maior que nós Bloop seria mais perigoso do que uma boa pergunta Porque eu acho que o Bloop é mais velho que o Elkranmayer Não sei, acho que o Elkranmayer já estava no Nosso Século XV Avistado pela primeira vez por um espanhol Bloop está nadando direto para a praia E pegando o último Ai Oh Oh meu Deus Por que eles não estão todos fugindo? Então todos nadam para fora do mar? Uau 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 Oh Ambos de novo Mas espera Tenho o que dizer Isso foi bem legal do Bloop Ele realmente pulou E pronto Ele comia a gente Foi incrível Ah Tem Ei, você não viu? Também não foi legal pessoal Precisamos de Elk-Elmayer Precisamos de Elk-Elmayer Quando você precisa de Elk-Elmayer Pode ser Ele fugiu Talvez agora Elk-El Espera aí Oh não Vocês estão vendo o sangue Bloop está agora neste coliseu de Elkranmayer Oh meu Deus Bloop invadiu a casa de Elkranmayer Você acha? Sim, por que não? Ele está agora neste anfiteatro Onde, 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 onde? Ei, Kramer Ele também está aí Meu Deus O tubarão sumiu pessoal Meu Deus Acho que vai ser emocionante agora Acho que algo está para acontecer Pessoal, fiquem ligados E deixem um like Acho que os dois peixes vão se encontrar É... Bom Agora um em cima do outro E nós estamos no ar com o drone Felizmente Você vê Elk-Elmayer está sendo extremamente observado Ele tem tantos olhos Ele pode olhar para a esquerda, para a direita Para cima, para baixo Ele está observando tudo agora Meu Deus Não Ele está nadando Ele está nadando Ele está nadando para dentro do colosso Ele está nadando Meu Deus E é uma loucura Bloop Bloop está esperando por Elk-Elmayer E vocês podem ver Elk-Elmayer é muito maior, cara Pessoal Agora vem o confronto na piscina Eu vejo o Flexi lá dentro, cara Olhem isso Meu Deus O Bloop só está esperando por nós O Bloop está debaixo d'água, cara Meu Deus Eles estão apenas se olhando Oh, meu Deus O que eles estão fazendo lá O que eles estão fazendo Estão conversando, sim Mas isso é a linguagem dos peixes Linguagem dos peixes Acho que Elk-Elmayer está reclamando Que o Bloop está na casa do Elk-Elmayer É claro Eu também reclamaria Se um Bloop entrasse na minha piscina Assim do nada E agora Oh, meu Deus Pessoal Vocês estão vendo Eles estão falando Estão falando peixe Isso se chama peixe É sério Como Aquaman Peixe Espera aí Espera aí Espera aí Eu acho o Bloop Sai da minha piscina Fila 2 O que? Não é Sim, o sangue diz que é o Bloop Não é o Elk-Elmayer Não, essa piscina pertence ao Elk-Elmayer Ele estava lá o tempo todo Sim, mas isso é supostamente Faustinat Bloop Bloop veio bem mais tarde Ele saiu do mar Uau Oh, não Eles estão se beijando Não Nunca Nunca as pessoas se beijaram Não Eles querem se devorar Querem testar quem tem a boca maior Eles estão se comendo Sério mesmo? Claro É por isso Eles estão tentando Eles estão tentando se comer com a boca Não Eles não estão comendo Oh, meu Deus Eu te disse Vocês vão ver quando Sangue morde Elk-Elmayer Agora que borbulho é o mais forte Oh, meu Deus Agora estão nadando Não andando Não andando, mas nadando Não Eles querem saber quem é a nadadeira mais forte E por isso Eles estão batendo as nadadeiras um no outro Tá, 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 tá Mas eu diria definitivamente Bloop Vocês viram Bloop? Ele realmente pegou o Elk-Elmayer E eu realmente pensei que o Elk-Elmayer era o mais forte Eu também pensei Meu Deus Agora eu sei quem é o maior fanfarrão É o Elk-Elmayer Vocês estão vendo isso? Elk-Elmayer engoliu o Luke de uma vez mais rapidinho Ai, meu Deus A boca é tão grande que ele simplesmente pegou um tubarão Com uma única mordida no armário da boca Oh, 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 oh Meu Deus, cuidado, cara Espera aí O laço sumiu E os dentes Mas olha só os olhos Espera aí Eu acho que eles não estão olhando direto pro drone Estão sim, cara Estão olhando direto pro drone Ele está olhando direto pra câmera Gente, ele nos notou Ele viu o drone Sabe o que isso significa? Não mais flexibilidade Não mais segurança Ele sabe que estamos aqui Ele sabe que estamos observando Agora ele vem nos pegar E se ele vier pro nosso quarto do hotel? Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí